Oi! Ah! Ah! O cartuquete! Ele me deu uma patada. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vem, 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 rápido. Se você quer mais vídeos como esse, já dá aquela... Explosão de lá, explosão de lá, explosão de lá. Eu quero. Então, bora lá. Pedro, let's play. Ok. What's up? Hoje a gente está aqui para mais um vídeo de FNAF. Junto com a minha, mãe? Oi, pessoal! Meu Deus! Cartuquete? Aquele bicho, não é do Roblox? Do Scary Elevator? Olha aqui, que bizarro. Ué, o que ele está te ligando? Sei lá. Não, não atende não, mãe. Por quê? Eu diria que vamos continuar gravando. Vamos atender, né? Falta de educação. Oi? Oi, credo! Meu Deus! Eu vou desligar. Bom, pessoal, como eu estava falando, a gente está para mais um vídeo de FNAF. Junto com a minha mãe. Eba! É, eu já falei, ó. Ah, não. É o Cartuquete de novo. Toda vez que a gente fala que vai gravar FNAF, ele liga. Parece que quer que jogue o jogo dele. Será? Será? Ah, sei lá. Vou atender? Será que ele vai falar alguma coisa? Ó. Parece que é a mesma coisa de antes. Que esquisito isso! Ai, vou desligar isso. Desliga logo. Vamos jogar o jogo dele para ver se ele para de ligar? Será? Eu acho que ele vai ficar. Ah, é um jogo de terror? É um jogo de bola? É. É de terror. Ai, meu Deus. Não, tá bom, tá bom. Vamos jogar o jogo dele para ver se ele para de ligar. Cartuquete. É nesse de sobreviva? Sim. Tá bom. E eu, hein? Ai, vou entrar. Então, conversa. Vai, entre aí. Ai, tomara que não ligue, porque... De novo. Ainda mais eu segurando o celular. Ai! Que susto. É em primeira pessoa! Que susto! É em primeira pessoa. É em primeira pessoa. Tá, vou entrar aqui. Olha a saída. Pronto, ó. Pronto, ó. Ganhei, viu? A saída. Meu Deus, tá trancada. Não! Ah, tô vendo você. Oi, meu filho. Oi. Por onde a gente vai? Pega a sua lanterna. Tá, peguei. E acende ela. Gente, só dá para ficar em primeira pessoa. Ai! Que susto. Que veio, assim, alguém na minha direção. Dá para correr. A gente tá assustada. E tem ketchup. Tem gente... Ah! Ah! O cartuquete! Ele tá aqui. Ele tá aqui. Aí na escada. Aqui! Vamos tentar passar. Aí! Por isso que as pessoas estão voltando correndo. Ali você. Vamos. Meu Deus. Cadê? Vamos tentar passar? Cadê você? Aqui, a tua sua frente. Vem, vem rápido. Tá, vamos. Rápido, rápido. Tá. Vamos ver. É... A saída é por aqui, ó. Vamos ver aqui. Cadê? Meu filho! Tem uma televisão aqui, passando o Cartoon Cat. Ó. Onde vou... Ah, te achei. Tem um homem enferrujado aqui. Não. Meu Deus. Uma caveira. É, não é homem enferrujado, não. Homem que morreu e já tá virando até caveira. É. Então é porque já faz um tempo que ele morreu. Cadê você? Tô aqui. Eu quero ir com você. Será que ele é aqui? Que medo. Ele tá aqui ainda. Ele tá, ele tá, ele tá. Ai, 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 ai. Ele me deu uma patada. Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vem, 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 vem. Rápido. Cadê você? Rápido, rápido. Aqui, aqui, aqui. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Aqui, cadê você? Tá, tá aqui, tá aqui. Vamos. Tá, tem isso. É tipo o Bendy, ó. Tá todo mundo adorando ele. E aí. O pessoal tá morrendo. Vamos, meu filho. Cadê? Pra onde você vai? Pra te acompanhar. Ó o mapa. Tem um mapa aqui. Onde será a saída? Olha aí direitinho. Tá. Vou ver por aqui com você. Onde que a gente nasce? Deixa eu ver. E onde a gente tá, não tem? Exit e Entry. Será que a gente tem que sair pela entrada? Porque a saída tava trincada. Então, a entrada deve tá aberta. Tem que fazer um outro caminho pra abrir. Tá, vou te seguindo. Olha isso. Vamos, meu filho. Deixa eu ver se é por aqui. Opa. Opa. Ele tá aí. Tem um lixo aqui. Onde é você? Tem um monte de lixo. Tem uma van. Tem uma van aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Tá, olha aí. Eu tô em outro lugar aqui. É, a saída tá fechada. Onde você? Tô lá na saída. Eu fui ver se tinha mudado o álcool. Mas nada mudou. Ai! Ele tá aqui. Ele veio pra cá. Ai! Ele tá me atacando. Ele tá me atacando. Meu Deus. Ali, ele. Ali, ele. Então você tá indo pelo caminho certo. Porque ele quer impedir a saída. É. Cadê o caminho? Aqui, aqui. Achei. Achou? Calma. Opa. O que é isso? Um estacionamento. Meu Deus. Tô perdidão. Tô perdigão. Perdido. Achei um outro perdigão aqui junto comigo. O mapa. Achei um monte de caixa. Opa. Conseguiu uma câmera. Dá pra ver alguma coisa nessa câmera? Meu Deus. O quê? Sabe? Nem tem um caro e uma forca. Imagina. Credo. Você viu na câmera isso? Olha. Esse jogo é... Tá pior do que o FNAF que a gente ia jogar. Mas você percebeu que ele parou de ligar? Ele parou. Depois que a gente começou a jogar? Sim. Olha! Uma sala! Ó! Tem uma menina ali, ó. Dá pra ir pra cá. Tinha uma menina. Então vai. Tá. Eu não sei como que muda de câmera. Então sai. Só sai, ó. Tô pegando todos os botões aqui. Tá. É. Pronto. Saí. O que você apertou pra sair? É só apertar o mesmo botão da câmera. Tá. Tá. Já consegui a câmera. Agora... Aqui é onde eu cheguei pra cá. Olha o que eu sonhei. Opa! Houve um grito. Pra onde você foi quando chegou na Forca? Tô indo te encontrar. Eu não cheguei. Eu só cheguei em um lugar que tinha uma câmera e a câmera levava pra Forca. Opa! Eu acho que eu vi você. Ó! Tem uns caras aqui. Vai pra trás. Vai pra trás. Tá? Uhum. Você tá aqui? Não. É onde a câmera tá. Ei! Eu tô vendo você! Ei! Aí o homem. Oi! Tô aqui! Tô vendo você. E onde você tá? Eu tô em um lugar, ó. Olha aqui, ó. Eu cheguei aqui, no lado de fora. Eu cheguei aqui do lado de fora. Eu vim aqui em um túnel. E aí eu cheguei no... Em um lugar que tinha uma câmera no chão. Será que você vai conseguir escapar? Ó, tô no início. Tá na... Ai! Meu Deus, ele pulou em mim. Tá aí. Você tá no caminho certo. Calma. É por aqui, será? Opa! Tem folha. O homem. O homem tá aqui. Tá. Cadê você? Tô aqui fora. Eu consigo me ver? Eu consigo. Olha ali. É um tablet. É tipo um tablet do FNAF. Eu tô aqui do lado de fora. Tá. Cadê você? Você tá num lugar que tem folha? Não, eu vim aqui fora pra te encontrar. Não tô na folha. Tô aqui do lado de fora. Projetos cancelados. Cabeça, tronco. Joelho e pé. Vamos. Animatronic. Não. Fantasia. Não. Magia negra. Credo. Tem magia negra. Ixi, tá voltando o pessoal. Ai, 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 ai. Eu morri, socorro. Tem um botão aqui que corre. Ó. É, é, como deixar o personagem mais realista. Credo, usando magia. Ai, esse jogo tá muito assustador, meu filho. Não tô gostando muito de jogar isso, não. Tá muito assustador. Ó. Câncer. The New Design Cartoon Cat. Tenta achar a saída. Meu Deus, vamos lá. A gente corre igual um doido, né? A gente fica... É. Opa. Moça, tem muita gente aqui. Tô assistindo Cartoon Cat aqui. Eu não spawnei aqui bem no início. Agora que eu fui ver. Uma pessoa morta e enferrujada. Você fica com essa visão, mas tá enferrujado. Tá, olha aqui, ó. Ó, ó, olha aqui a textura de enferrujado. É, fica parecendo mesmo enferrujado. Porque tá a mesma textura da escada aqui que eu tô, olha só. Dessa daqui? Isso, ó. Até que enfim nos encontramos. Vamos lá. Olha, aquele caminho que você tava pegando onde ele tá, eu acho que é o caminho certo. Porque ele não quer deixar a gente passar por lá. Eita. Então vamos lá. Se a gente consegue se passar. Cadê você? Cadê você? Ó, aqui. Deixa eu ver onde que corre. É aqui nesse botão? Celular. Ah, tá. É segurando esse botão aqui, ó. De pulo. Tá. Só segurar então, né? Vem aqui, ó. É por aqui. Tá. Vem. Cadê você? Tô te acompanhando. Vamos. Vem aqui. Deixa eu pegar a lanterna, que é mais fácil. Vamos. Vamos. Tentar achar a saída. É pela direita? Deixa eu ver. Não, não. Não? É. Deixa eu ver se é reto. Vê se é reto. É reto, é reto. É reto. Vem, vem, vem. Eu tô te acompanhando. Vamos. É. É reto. Eu acho que ele tá aí. Ele tá ali. A gente tem que passar. Você precisa correr. Porque esse é o caminho. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Deixa eu ver que lado você precisa correr. Esquerda. Esquerda. Vem pra cá e vai pra esquerda. Vai indo pra esquerda. Esquerda. Vai, vai, vai. Aqui. Aqui pra esquerda. Vem, vem, vem. Esquerda. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui. Meu Deus. Aqui. Não, aqui. Aqui. Eu tô aqui, aqui. Aí, pronto. Vem. Que pressão. Tá. Tem uma câmera ali. Olha, tem uma câmera ali. E agora? Por onde a gente vai, meu filho? Ele tá vindo. Ele tá vindo. Eu acho que tem gente que morreu. A menina morreu do nada. Pra onde a gente vai? É, estacionamento. Tá, cadê o lado que leva pra câmera? É, esquerda de novo. Ah, esquerda. Vai pra esquerda. Deixa eu ver. É, aqui mesmo. Aqui é câmera. Esquerda. Vai pra esquerda. Ah, tá. Te encontrei. Aí. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Que nervoso esse jogo. Ó, se você clicar, ó. Acende sua montanha. Ah, bem melhor. Vem aqui, ó. Tá na escuridão. Pisa aqui no tablet. Pisei. Ganhou. Agora clica no... Ah, câmera. Aí você consegue ver aquele cara. Hum, legal. Au! A gente vê o que que tá acontecendo. Dá! No celular dá pra mudar. Ali você não consegue mudar? Consigo não. Olha, ali no carro. Meu Deus. Dá pra ver um monte de coisa. Aqui não dá. Porque o meu muda. Olha aqui, pessoal. Câmera. Ó. Não sei se aqui dá pra ver. Ai, eu grito aí. Tá. Vamos sair. Pronto. Cadê você? Calma, eu tô... Vamos. Pra onde a gente vai agora? Qual o caminho, meu filho? Eu não sei. Esse foi o único... Calma. Será que tem alguma coisa secreta aqui? Outro item? Vamos ver. Ó, uma câmera aqui. Vamos ver. Tem um monte de caixa. É, não tem nada, não. Tá. Eu vou na frente pra ver alguma coisa. Aí você vai me falando pra onde que é pra eu ir. Aqui, volta. Volta. Tá. Única passagem... Onde você tá? Eu tô no estacionamento. Você foi pra onde? Calma aí. Eu tô vendo se tem alguma passagem secreta. Tá. Aí eu acho que não tem. Ai! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Corre, corre, corre! Meu Deus! Eu tô no estacionamento. Ele tá ali. Tá caixa. Nossa, ele tá aí, Pedro. Coi, 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 coi. Vem aqui pro estacionamento. Isso, eu tô aqui. Pra onde a gente vai agora, meu filho? Pra cá, pra cá. Espera aí, pra onde você foi? Ah, tá. Vamos. Ai, tô ouvindo só os gritos das pessoas. Tá, a gente tem que voltar porque eu lembro que tinha um outro caminho. Tá, vamos pro outro caminho. Pela esquerda, eu acho. Vem, vem, vem. Vamos. Tem que dar o outro caminho. Vamos. Tô indo. Tô indo. Deixa com... Aqui, os três caminhos. Aqui é aquele mapa. Tá. Opa! Aqui a gente não foi. Exit. Essa... É aquela entrada. Voltou. Então vamos pro outro. É diferente. É o outro. É o outro esse? Parece. Calma aí. Deixa eu ver. Ah, pra cá e reto. Ah, é o mesmo. Reto a gente já foi? Sim. Tá. Que é o da folha. Então vamos... Aqui, folha, folha. Deixa eu ver. Ah, pra direita. Deixa eu ver aqui. Onde que dá? Tá aqui dá pra... Pra saída. Hum... Aqui... Ué? Já foi aí? Onde que a gente vai? Pedro, acho que ele prendeu a gente aqui nesse jogo. É que sim. Lá no estacionamento! Tem uma entrada. Uma saída. É? Lá no estacionamento. Ó, a caixa, onde eu peguei a câmera. Ali, ó. Sim. O estacionamento e saída. E entrada. Vai, vou te seguir. Vou te acompanhar. Tá. O estacionamento, deixa eu ver. Fica lá fora. Cadê? 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 Ah! Aqui! Não... Aqui que é o negócio. Aqui que é o negócio que a gente falou que é o negócio da folha. Mas, na verdade, aquilo não é folha. É lixo. Ah! E aí, seguir reto aqui, ó. Ó, seguir reto aqui. Ai, ele tá aqui. Seguir reto aqui e dar no estacionamento. Vamos ver. No estacionamento... Tá meio certo? Você tá me vendo? Meu Deus. Tá meio soco. Tá, no estacionamento tem uma saída e uma entrada. Achei. Tá. Achei. Aqui. A saída e a entrada. Só que parece que estão fechados. Olha aqui, ó. Ó, os dois. Saída e entrada. Dá certinho. Tipo um portão aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. Um portão aqui. Então é algum outro jeito... Mas não dá pra transar. É algum outro lugar que a gente vai ter que desvendar em outro vídeo. É. Então... E espero que tenha gostado. Se você gostou, dá um tapo like e... Tchau! Tchau! Tchau!